Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente veio falar algo muito importante Fica até o final Aposentadoria Será que você consegue fazer uma aposentadoria em 10 anos? Investindo mil reais por mês? Mito ou verdade isso? E a gente trouxe aqui pra você A gente trouxe inclusive títulos aqui pra te mostrar Que vale muito mais a pena investir Seu dinheiro é muito mais a pena Em investimentos de fato Do que no INSS Turma, o que eu vou falar aqui é doloroso Mas serve de lição de casa Se você tá pensando aí Em se aposentar E de fato, ah, eu preciso pagar o INSS Eu vou me aposentar? Turma, não vai Renan, eu sinto em te informar, não vai Porque a aposentadoria não vai aguentar o ritmo que tá Então você que tá aí Pega seu dinheiro que você investe Por mês, o dinheiro que dá pra investir E faça já imediatamente investimentos Porque, Renan, todo mundo quer conforto Todo mundo quer ter dinheiro na velhice Todo mundo quer dar boa vida pro filho Ficar sem grana é muito ruim Ficar sem dar uma escola Poder dar um sustento pra sua família é muito ruim Não ter dinheiro no bolso pra sua velhice é triste E muitos idosos dependem de filhos A gente aqui fala a verdade No ICRO você vai ficar sem grana Você vai ficar devendo no banco Você vai dormir mal Você vai ter depressão, ansiedade E em casos difíceis acontecem coisas por causa de falta de grana A galera, ah, meu dinheiro não é importante É importante, sim senhor Sim senhora, por quê? Porque faz você ter conforto Faz você ter uma vida melhor Faz você ter comodidade Faz você poder realizar sonhos Então, turma, a gente fala desse assunto muito sério Toda vez que eu venho aqui falar pra vocês Eu falo muito mais pro seu dinheiro Pra você investir pra aposentadoria Na tua velhice Porque a idade chega Do que só pra você ficar realizando sonhos Claro, a gente quer ter sonhos Viajar até a casa, ter o carro Mas pra você ter um futuro melhor Uma velhice boa, confortável Porque, por exemplo, a gente vai ficando mais velho Antigamente 20, 25, 30, 35 E dá tempo Tá bom, meu amor? Dá tempo Então, vamos lá Será que é possível, né? Você se aposentar em 10 anos Investindo em mil reais? Claro que a gente aqui, meu amor Não quer vender ideia E nem vai fazer isso como outros canais De que você vai começar a ficar rico em dois dias Rico em três dias Ah, pra você pegar Porque a gente sabe a realidade do brasileiro Muito brasileiro Não tem, né? Tanto dinheiro pra começar a investir Ou às vezes tá pagando conta Então, é claro que aqui a gente não é hipócrita Como outras pessoas que a gente conhece E vê De querer mentir pra você Porque a gente fala a verdade Mas o que eu quero pra você, meu amor? Que você comece com pouco Isso vai abrir tua mente Esse pouco vira muito Esse pouco faz você ter uma coisa que é importantíssima Que é disciplina Todo mês você fala Ah, agora eu tenho a disciplina De tentar economizar De tentar poupar De não gastar no excesso de cartão de crédito Esse é um assunto muito sério Tá bom, turma? Então Hoje A gente também veio falar Eu vou mostrar agora os títulos E fiz conta Claro que a gente também tem A inflação, né, Renan? Que corrói o poder de compra Porque antigamente Você comprava uma Coca-Cola Com Eu lembro aquelas garrafinhas Que a gente tomava num boteco Sei lá, era Centavos Cinquenta centavos Hoje você leva uma Coca-Cola Custa Cinco, seis reais Quatro reais Enfim Depende do lugar Né, que você tá Então assim A gasolina também Aliás, quanto é que tá a gasolina Na sua cidade? Eu quero saber Porque aqui tá caro Em São Paulo Né Quanto tá Coloca aqui embaixo pra mim De onde você tá falando Qual estado Enfim E quanto tá a gasolina Aí é onde você está Que eu quero saber Então, turma É claro que a gente tem Um efeito inflação também Né E aí a gente tem que colocar Isso na nossa conta Também, né Nos nossos gastos Então vamos fazer Um exercício rápido Tá, gente Se você voltar pra 2014 Dez anos Pensa no que você Conseguiria comprar Com mil reais E agora Pensa hoje O que você conseguiria Comprar com mil reais Né Então Será que em 2024 A gente consegue Comprar as mesmas coisas? Difícil Né Mas existem ativos Que são importantes E que eu gosto De ter na carteira Que é atrelado Ao IPCA Por que, turma? IPCA É a inflação Quando você Investe em ativos Atrelados Ao IPCA Você coloca Uma taxa Prefixada E você protege O seu dinheiro Da inflação Tá certo? Como título até De renda fixa Né E a gente não tá falando Só de ações De fundo imobiliário A gente tá falando Também de produtos Ainda fixa Porque tem gente Que é mais conservador Conservador e tá começando E tem pra você? Tem também É importante Ter ativo Atrelado à inflação? Muito Muito Pra te proteger Eu tô sempre investindo Em inflação Aliás Agora Nesse momento Pergunta no teu banco Ou na corretora Vai atrás disso Porque tem muito CDB Atrelado à inflação Atrelado IPCA Que tá pagando bem Porque a nossa Taxa de juros Ainda tá alta Então tá alta Né Então tem CDB pagando muito bem CDB mais 6 Pra 3 anos 4 anos Dá uma olhada nisso Tá turma Porque não é o seu Infelizmente Muito gerente Não vai te falar isso Vai te falar poupança Não sei o que Não vai te falar isso Então você chega lá e fala Ó Eu quero ativo Atrelado à IPCA O que que tem de bom? Né CDB mais 6 Tesouro Atrelado à inflação E veja isso Tá bom? E o que eu vou mostrar aqui Pra vocês Inclusive eu trouxe A gente vai pôr na tela É justamente o Tesouro IPCA mais Que é um título Que tem uma taxa Prefixada Mais Né O IPCA Olha lá Eu escolhi aqui Renanzinho Vamos pôr na tela O Tesouro IPCA mais 2035 Né Que na prática Vai dar 10 anos Aproximadamente Investindo Né Porque a gente tá gravando Em julho de 2024 Então olha lá O IPCA Tá pagando O Tesouro IPCA Mais 2035 Tá pagando IPCA Mais 6,15 Sobre o total valor Que você vai investir Né Que você pode investir Por ser um título De governo Pessoal Presta atenção Pode haver momentos De desconto No resgate Né Então olha lá Vamos ver aqui O que que a gente tem Antes da gente pôr na tela Desconto No Tesouro Imposto Você vai pagar Imposto de renda E claro Quanto mais tempo Menor o imposto Tá bom turma Então eu sempre falo isso Pra tomar cuidado Porque as pessoas Fecha ali Um título Um CDB de renda fixa Pra 3 anos Aí ela vai Tirar em 1 ano Então Imposto não vai favorecer Então sempre Toma cuidado Com esses compromissos Com o banco Olha lá O que a gente vê aqui Agora sim na tela Olha o que a gente vê Olha a rentabilidade Se você investir Os mil reais Todo mês Já descontando As taxas Certo Se você tivesse Aportado ali Mil reais Até 2035 Você já teria aportado 130 mil reais E teria sacado Um total de 208 mil Aproximadamente Quase 209 mil Tá aí Parte dos 208 mil Você precisa reinvestir Certo Renan? Porque é bom Não é pegar só o dinheiro De sacar, sacar, sacar Reinveste Certo? É melhor que isso E aí no futuro Olha a diferença Que vai fazer Você aportou 130 E você vai ter 209 mil reais Faz muita diferença Tá turma? Então Olha lá Senão você vai Ficar com seu capital Parado E aí você não vai Conseguir ter uma Renda recorrente É isso que a gente Sempre fala Então tenta sempre Pegar ali Todo mês E investir Porque quanto mais Investe Mais cresce Agora Vou fazer a mesma Simulação Põe na tela Com os mesmos Mil reais por mês Só que investindo Por 20 anos Olha lá O Tesouro IPCA 2045 Tá pagando IPCA Mais 6,27 Olha como é que Fica a simulação Investindo por 20 anos Você teria aportado 250 mil Botando mil reais Ali por mês E já teria De sacado Já descontando As taxas A gente vê aí 687 mil 490 reais Então turma Quanto mais você Investe Mais você vai ter Favorecimento Quanto mais você Reinveste Mais dinheiro Você vai ganhar E aí eu tô te mostrando Aqui títulos Que são tesouro Que são títulos Mais seguros Títulos do tesouro direto Que é o governo Que deve pra você Você investe em Você empresta dinheiro Pro governo O governo te devolve Com juros É considerado Um investimento Mais seguro do país Então veja Eu tô te mostrando aqui Até títulos De renda fixa E aí pessoal O que que eu sempre falo Tem pessoas Que querem empreender E eu acho ótimo Tá Mas empreender No Brasil É algo que você Tem que avaliar Impostos Taxas Se você de fato Tá Né Estudou pra isso Porque muitas empresas Quebram Já de cara Então Ou infelizmente Acabam indo mal E não tem problema nenhum Se você não investe Não empreende E de repente Prefere investir Colocar o teu dinheiro Pra render Tá tudo bem Tem gente que gosta De empreender Tem gente que gosta De investir Tem gente que gosta Dos dois Tá bom É sempre tomar cuidado E sempre a gente avaliar Tem muita gente Que se preocupa Com o fato de morar De aluguel Né Eu moro de aluguel Por que eu moro De aluguel Tá turma E aqui eu tenho que Abrir um aspas Importante Porque meus rendimentos Pagam meu aluguel E tá tudo bem Meus dividendos Tem gente Que tá começando a vida E prefere De repente tem o acesso Ali né Daquele minha casa Minha vida Prefere pagar a parcela E tudo bem Porque é verdade né Renan Às vezes a parcela É uma parcela Que a pessoa prefere pagar Pra ter um imóvel Pra morar Exato O que a gente protege É que vocês Morar de aluguel Ou comprar É sempre orientar Vocês De que Você faz ali Uma parcela Trinta anos Tem que tomar cuidado Pra você não se perder No caminho Pra de repente Você não pagar Porque o imóvel Ainda é do banco Aí de repente Dá um problema Então é só isso Que a gente orienta Porque o sonho Da casa própria É algo que existe E eu acho Que se é o sonho Da pessoa Ela tem que aos pouquinhos Batalhar e pagar Tá bom turma Aí vai amortizar De repente Pô Carol Comprei o imóvel Amortizo O primo pobre Falou disso muito bem O primo comenta sobre isso Que é nosso colega Nosso amigo aqui também Então Vale a pena? Pra muitas pessoas vale Então pessoal Eu trouxe aqui hoje Pra você Meu amor Dois títulos De renda fixa Tem as ações Tem fundos imobiliários Tem muitos investimentos Que vão te trazer Um rendimento positivo Pra aposentadoria Que você vai sim Poder se aposentar Com uma grana no bolso Vai poder ter um patrimônio maior Sempre reinvestindo Sempre contando Com os juros compostos Mas não é mito É verdade Certo Renazinho? Certo Então Tá se preocupando Com você aposentador Porque você é jovem Você já tá A praia grande Você tá gigante Lá na praia grande Tá com a bala na agulha O magnata Então é isso Tá certo meu amor Hoje eu trouxe aqui O vídeo pra você Se você Quer saber mais Sobre renda fixa Investimento de renda fixa Carol Quero entender melhor Comenta aqui embaixo Porque esse canal é pra você Tá certo? A gente traz aqui Conhecimento de Vários investimentos Pra você Conhecer Tá bom? E começar a investir Eu sempre falo Vou ao Brasil Quem investe futuro Agradece Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Eu sempre falo